Dizardo Sara Dizardo Sara Luchinho Lidaiou Domingou Jebetepê Luchinho Abre Jaya Perroa Maribraina, putere, nilipalas, videre Vima, queire, naxia, naxia, nozame Paribra na putere, nirvama-stidê Imaquenei na xilhada, na xilhada rogade Música Música Paribra na putere, nirvama-stidê Imaquenei na xilhada, na xilhada rogade Música Paribra na putere, nirvama-stidê Imaquenei na xilhada, na xilhada rogade Música Sarto sara, na xilhada rogade Música Paribra na putere, nirvama-stidê Música Sarto sara, na xilhada rogade Música 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 Paribra na putere, nirvama-stidê Música 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 Espere, espere, espere O, 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 o E me querendo Láquilha, láquilha Lomano A gente já tá ali. 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 E aí. 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 E aí.